Eu vou ficar milionário É gente, a gente vai ficar milionário Porque o tanto de vezes que a gente já viu Dessa aranha aqui Não, vai te pegar Se pegar a pola não sei Que pavão Que pavão Essa é É uma aranha de Deixa eu ver Uns 3 centímetros Quem conhece a aranha Papamosca gigante Acho que ela só tem uns Deixa eu ver Uns 10 centímetros Olha gente Eles estão brigando É igual a sonica Não, pai, não Não te pica Isso é o que? É um besouro e uma aranha Tá brigando A aranha A aranha capturou um besouro Ou uma mosca Parecendo uma mosca Uma mosca Eu acho que é uma mosca Eu acho que é uma mosca mesmo Aranha versus mosca Deixa eu filmar Deixa eu filmar aqui O pessoal assistiu Eu acho que não dá pra filmar de tão perto Eu acho que é uma mosca Não sei É aquela A aranha Anjos é mataule pesquisa lá acho que a aranha-touro ela é pequenininha gente olha o tamanho da moça que ela pegou o aranha-tigre alguma coisa assim o touro o gente você sabe que a aranha que é essa ela é pequenininha só que ela é forte não sei se era a aranha-tigre que fala o aranha-touro ela capturou a moça que a gente tá mostrando eu puxei o zoom pra vocês verem, não mexe não Danilo eu acho que não é essa aranha-touro então não mexe Danilo por que não é essa aranha-touro tá escrito? então qual é a aranha-tigre? qual é a aranha-tigre? a gente caiu do teto gente, a gente caiu do teto escorpião coloca aranha-tigre escorpião aranha coloca papa mosca pra ver aranha e papa mosca olha, ela é forte ela tá pegando não, também não é aranha-tigre qual é a aranha que captura a mosquita? é a aranha-tigre escorpião é essa mesmo, é a papa mosca acertei ela aí, clica essa no cantinho é essa aí mesmo, como é o nome dela? clica em cima dela é a papa mosca, oh gente é a papa mosca é a papa mosca, é a papa mosca é a papa mosca, é a papa mosca aranha-tigre escorpião ai, que bonitinha, ela é fofinha olha, aranha-tigre escorpião olha, aranha-tigre escorpião é a papa realmente quer tá aqui, oh sabe eu tinha pensado ela ela é saltadeira também, é conhecida como saltadeira aqui ó, ela aqui, papis ela capturou o mesmo desse daí aqui ó ah, tá é a mesma aranha olha, olha olha a aranha eu tenho um papa de aranha aí ela tá alimentando, enchendo a barriguinha você não jantou, ela também tem que jantar ela paralisou ela lançou, desceu algum veneno pra paralisar a mosca a mosca tava mexendo agora tá quietinha é, parece uma mosca é uma mosca? é uma mosca é uma mosca, é verdade ah lá, tá mexendo a mosca, ela paralisou ela não a ver se eu consigo puxar um zon no olho dela no olho? no olho dela ah, ela tá saindo por causa do que a mosca não, ela tá saindo não, ela tá saindo não, ela tá saindo não, eu não consegui puxar um zon errou errou eu vou entrar por causa do que a mosca é que ela tá saindo? ela tá levando o papa dela embora ahahah deixa eu levar embora meu papa não, uma merda! toma de mim não, uma merda! uma merda! não, 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 uma merda! é esse que tá que eu te amo nossa, ela fica mesmo olha, olha o tamanho dela é, vira uma mosca de cabeça pra baixo, tá? vira uma mosca de cabeça pra baixo por que? e você vai ficar mexendo ali o olho ah não, é o olho dela não ai, tem muito papa de aranha eu também tem cocô não cocô não gosto papa de cocô filme de cima vem só . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.